Nesse vídeo da série Migrando do V-Ray para o Corona, eu vou mostrar para vocês as diferenças entre o V-Ray Sun e o Corona Sun. Isso tanto para cenas externas quanto para cenas internas. Então, eu vou começar criando a V-Ray Sun. Você vai vir aqui em Luzes, aqui embaixo em V-Ray Sun. Você vai clicar e arrastar em direção aonde você quer que os raios de sol estejam apontando. E pronto, ele vai perguntar se você já quer adicionar o seu céu, o V-Ray Sky, no Environment, que é esse Environment aqui do 3D Max. Eu vou colocar que sim, então ele vai adicionar ali automaticamente o Sky também. Botão direito para finalizar a ação. E agora eu posso mover esse sol para a altura que eu quero e acabou, está pronto. Esse é o V-Ray Sun. E agora eu vou mostrar a mesma coisa com o Corona Sun, como funciona. Então, eu vou deletar esse Sun, vou deletar também o V-Ray Sky. Vou vir aqui nas luzes do Corona e vou utilizar a Corona Sun. Então, a mesma coisa, você clica e arrasta apontando para a direção que você quer. Quando eu soltar o clique, ele deixa automaticamente a altura do meu sol. Então, eu não vou precisar mover depois o meu sol, eu já consigo definir a altura dele aqui automaticamente. Então, definir a altura, botão direito para finalizar a operação. E como vocês podem notar, o Corona não adiciona automaticamente o Sky aqui no Environment. Então, nós precisamos fazer isso manualmente. Vou vir aqui nas propriedades do Sun e nós temos aqui Add Corona Sky to Environment. Eu vou clicar nesse botão e pronto, ele coloca o Corona Sky ali também. Então, essa é a básica diferença de criação. Então, agora que vocês já sabem como criar o sol em cada um dos renderizadores, eu vou pular agora para um outro arquivo comparativo do sol do V-Ray e do sol do Corona. Então, aqui nesse comparativo, eu já deixei os dois sols na mesma altura e com os valores padrões. Então, como vocês podem ver, os valores mais importantes do sol, que é a intensidade do sol e o size multiplier, está exatamente 1 e 1, igual aqui no Corona 1 e 1. Então, eu vou renderizar essa imagem para os dois renderizadores e eu volto sem terminar. Então, voltando aqui com as cenas renderizadas, eu não estou preocupado, nesse caso, para tempo de render, mas os dois renders foram bem rápidos, 16 segundos no V-Ray e 20 segundos no Corona. Então, bem tranquilo. E uma coisa importante que eu queria falar nesse momento, e isso vale para os outros vídeos que eu já mostrei para vocês, eu estou utilizando o Exposure Control desativado. Eu estou utilizando a Physical Camera do 3D Max novo, mas eu estou utilizando sem Exposure Control, tanto para o Corona quanto para o V-Ray, para eu ter esse controle de exposição aqui direto no framebuffer e ter exatamente o mesmo resultado com o render no Corona e no V-Ray. Então, continuando aqui, como vocês podem ver, ambos os renders ficaram bem estourados com essa luz completamente forte. Então, o que eu vou fazer é controlar a exposição. Então, aqui no Corona eu vou diminuindo, arrastando aqui essa rolagem, até mais ou menos, acho que menos 4 é o suficiente. Já ficou interessante, sem estourar, e está ótimo. Vou fazer a mesma coisa no V-Ray, então vou ativar o Exposure. Não vou mexer com o Highlight Burn, por enquanto. Então, vou diminuir aqui. Então, aí uns 4, menos 4, 25. Então, nós já vemos que os sóis têm comportamentos um pouco diferentes um do outro. Então, tanto a coloração, por exemplo, o céu aqui, ele é um pouco mais suave, essa transição de cor. E aqui no V-Ray nós já temos quase estourando aqui perto do horizonte, já tem um branco muito mais forte, esse outro tom de azul e depois o azul do céu. Então, os sistemas de sóis são diferentes no V-Ray e no Corona, especialmente do céu. E nós temos uma certa diferença de coloração também. Então, aqui no V-Ray, nós temos nessa altura de sol uma cor um pouco mais rosa, e aqui no Corona nós temos um tom um pouquinho mais amarelado. Eu, particularmente, gosto um pouco mais do resultado do sol do Corona, mas isso pode ser também simplesmente gosto pessoal. Mas eu vou mostrar para vocês bem de perto aqui essa árvore. Eu fiz um render um pouco maior e vou mostrar um comparativo localizado aqui do V-Ray e do Corona. Então, olhando de perto aqui, como vocês podem ver, o resultado é bem parecido, mas eu gosto um pouco mais dessa luz do Corona, do sol padrão do Corona, por causa do contraste dele nos objetos. Então, se nós observarmos essa área aqui, por exemplo, vocês vão ver que cada um dos galhos possuem um brilhinho branco em volta do galho, dando um volume muito maior, dando um realismo muito maior, em que ele deixa todos os objetos muito nítidos e muito bem definidos. Se eu tivesse folhas aqui nessa árvore, também as folhas ficariam com os brilhos muito mais definidos. E se nós olharmos aqui no V-Ray, vocês vão ver que ele não tem toda essa definição, ao menos não com esse valor padrão. Nós conseguiríamos chegar nesse resultado, mas de uma forma bem diferente. Então, aqui com o Corona padrão, sem mexer em nada, só ajustando a posição do sol, nós já temos um contraste muito bonito e um resultado muito nítido nesse contraste entre luz e sombra. E voltando aqui para o Max, tem uma outra diferença muito grande entre a Corona Sun e a V-Ray Sun, que é a questão do céu. No caso do Corona, o céu é separado do sol. Então, se eu aumentar a intensidade do sol, vou colocar aqui 2, por exemplo, estou usando o modo interativo aqui do Corona, ele vai aumentar a intensidade do sol, mas ele quase não vai alterar a intensidade do céu. Então, são duas coisas completamente separadas. Então, se eu quiser alterar a intensidade do céu, eu vou puxar aqui nos materiais o meu céu, eu arrasto ele para cá, clicando nele, eu tenho aqui a intensidade do céu em separado. E já no V-Ray, o sol e o céu são parâmetros que são alterados ao mesmo tempo. Então, se eu aumentar a intensidade do sol, ele vai aumentar a intensidade do céu também. Então, voltando aqui, eu vou dar um render interativo também aqui no V-Ray, vou baixar um pouquinho, e nós temos a intensidade aqui, vou colocar a intensidade em 2, e vocês vão notar que o céu ficou muito mais claro. Então, diferente do Corona, são controles que trabalham juntos. Da mesma forma, se você quiser no V-Ray utilizar o sol separado do céu, você também pode. Então, eu vou puxar aqui os materiais, eu posso jogar esse V-Ray Sky nos materiais, jogar ele para cá um pouquinho, selecionar o V-Ray Sky, ativar o sol em separado, clicar nesse None e escolher o meu sol. Então, é um processo um pouco mais complexo, mas agora eu tenho a intensidade do sol independente da intensidade do céu, e esse céu está sendo linkado a esse sol aqui. Então, se eu subir ou baixar o sol, esse céu vai corresponder à mesma altura, às cores e tudo mais, desse sol que ele está relacionado. Então, agora sim, eu teria um comportamento muito mais parecido com o que nós fizemos no Corona. Se eu der o render agora, vocês vão ver que o céu volta a ficar escuro, e o meu sol continua um pouco mais forte. Então, para externas, basicamente, o que eu vou falar aqui é isso. No curso, obviamente, eu vou explicar tudo sobre o Corona Sun, tudo sobre o Corona Sky. Então, não se preocupem, se vocês pegarem o curso, vai estar tudo completo, detalhado, cada um desses botões, cada uma dessas funções. E agora eu quero mostrar para vocês como se comportaria o V-Ray Sun e o Corona Sun, só que em cenas internas. Então, nós vamos usar essa mesma cena que eu mostrei em outro vídeo e eu deixei o Sun exatamente na mesma posição aqui no Corona e no V-Ray e com os valores aqui de Intensity em 1, somente o Size, que eu aumentei um pouquinho para deixar as sombras mais esmaecidas. Vocês vão ver que essa cena vai ficar um pouco escura porque eu tampei as janelas, deixei somente essa última janela aqui do final aberta de uma forma que a luz consiga ultrapassar. Eu já deixei esses renders aqui prontos para que nós não percamos tempo. Então, vou mostrar somente o comparativo para vocês. Então, nessa primeira aqui, nós temos um comparativo do V-Ray renderizando em BruteForce Light Cache e do Corona renderizando em Path Tracing e o HD Cache. E aí nós temos uma qualidade muito similar. Eu acho que a única diferença que eu observei um pouco mais visivelmente foi dessa área aqui, que no Corona nós temos uma marcação de luz um pouco mais forte do que é essa área aqui no BruteForce Light Cache. Mas não é uma diferença absurda. Ambas as qualidades estão muito boas. A grande diferença nós vamos notar nas cores de céu que eu mostrei nos renders das imagens externas. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma incidência muito maior de cores mais roxas. E aqui no Corona, novamente, nós temos essa incidência de cores mais azuladas. Eu, novamente, prefiro a versão do Corona, mas você pode, no V-Ray, chegar exatamente no mesmo resultado utilizando o White Balance ou mesmo o Rule Saturation. E agora eu vou mostrar como seria essa mesma cena renderizada com o Irredience Map e o Light Cache. Então, aqui nós temos o Irredience Map com o preset Low. Então, aqui no V-Ray, nós perdemos definição de sombra. Fica bem perceptível nessa área aqui, dessa sombra da porta do armário, que aqui nós temos uma sombra muito mais definida. E embaixo, aqui também, no pé desse móvel, nós vemos que aqui a sombra é muito mais nítida também. Passando para o preset de Medium, nós temos uma configuração que deixou a iluminação um pouco mais nítida, um pouco melhor no V-Ray, mas ainda assim não se compara com a iluminação do Corona. Agora, passando para High, nós temos uma maior definição ainda, mas ainda assim não chegamos na qualidade do Corona. E o tempo de render foi basicamente o mesmo para ambos. Então, por isso que eu nem fiz comparativo de tempo de render, mas foi muito similar para os dois renderizadores. E uma coisa que acontece com o V-Ray é que quando nós utilizamos o V-Ray Sun e o V-Ray Sky somente na nossa iluminação, nós não temos as sombras aqui de luz indireta tão definidas e mesmo utilizando o BruteForce Light Cache nós não teremos sombras tão definidas. Isso acontece porque o V-Ray não calcula muito bem essa área aqui de Environment, então nós precisamos dar um reforço na iluminação do V-Ray e para isso nós vamos utilizar uma V-Ray Light com essa opção de Outro Grid ativada e também com os Snaps e eu vou posicioná-la perfeitamente aqui na abertura da minha janela e nessa V-Ray Light eu vou ativar essa opção Skylight Portal e também a opção Simple. E dessa forma ele vai pegar esse V-Ray Sky e ele vai converter isso em uma luz de verdade jogando iluminação e sombras para dentro da nossa cena. Então nós teremos um resultado muito melhor e poderemos utilizar inclusive o Irrediance Map com um padrão de setagem muito mais baixo. Então o render vai ficar bem mais rápido e com uma qualidade bem melhor. E essa já acaba sendo mais uma praticidade do Corona porque nós não precisamos utilizar esse tipo de portal a iluminação sempre vai sair de forma interessante e precisa. Então é só colocar a Corona Sun o Sky e da render que você sempre vai ter uma iluminação muito bem calculada. Então aqui mostrando um comparativo agora do lado esquerdo renderizando com o V-Ray com o Irrediance Map em Low e a direita utilizando o mesmo padrão então o Irrediance Map em Low com Light Cache porém utilizando a Portal e aí vocês podem notar que com o Portal as sombras ficam muito mais definidas. Nós temos inclusive esse efeito aqui que nós tínhamos no Corona e não tínhamos nem no High do V-Ray então nós temos uma iluminação muito mais definida com tempo de render bem menor por estar utilizando o Low e não o Brute Force ou então um preset de render muito alto no Irrediance Map. Então agora eu vou comparar o Irrediance Map em Low com o Portal e o render final com o Corona. Então nós vamos ver que agora a qualidade é muito similar então nós temos uma qualidade de iluminação bem parecida com o V-Ray renderizando bem mais rápido por estar utilizando o Irrediance Map. Tá certo? Então por esse vídeo é tudo e continuamos no próximo.